Olá seja bem-vindo ao canal Miro Boy, neste vídeo eu estou mostrando para você dois Ripzales, o Ripzales é Burchile que é este da folha fininha e o Paradoxa que é este da folha larga, conheça estas maravilhas, assista até o final deixe o seu like e o seu comentário e até o próximo! E aí 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 E aí